Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé. E senhoras e senhores, daqui a pouquinho vai sair mais um jogo de Xbox de graça pra você ganhar. É só virar seguidor do meu canal na Twitch TV e a descrição tá logo aqui abaixo. Então ó, tá assistindo esse Halé News por volta das 6h30? Mais ou menos umas 7h30, eu tô ao vivo lá de novo e vou sortear o Rogue Company, beleza? E sem contar pra quem é sub, você que assina a Amazon Prime pode dar um sub de graça na Twitch TV do blog Halé. Então ó, a gente tá batendo 300 subs, agora vai rolar 100 reais de sorteio, depois com 400 subs esse controle de Xbox e com 500 subs esse controle aqui ó, competitivo, que eu vou sortear para quem é sub. Galera, só aqui tem 1.200 reais de prêmio, hein? Então gasta o seu sub lá no blog Halé na Twitch. Bom galera, vai deixando o seu like aí ó, e confere pra mim se o seu sininho de notificação tá ativado e clica nele. Galera, é o seguinte ó, pra quem é assinante da EA Access, agora mais conhecido como EA Play, vocês vão poder resgatar crédito de graça na Xbox Live. Como é que é isso daí, Léo? Conta pra mim, moleque. Se você for assinante da EA Play, anteriormente conhecido como EA Access, você vai poder reivindicar um bônus de 35 reais, utilizando aí ó, na guia, mais precisamente, da Microsoft Rewards no Xbox durante esse mês. É assim que funciona, atualmente há uma guia no aplicativo Microsoft Rewards no Xbox, que fornece aos jogadores 6 mil pontos no programa, tá? E pra comprar o recém-lançado EA Sports UFC 4, disponível até no dia 31 de agosto. No entanto, se você é um membro da EA Play, você pode obter acesso a uma avaliação gratuita de 10 horas do jogo, que também parece contar com uma compra na guia Recompensas, dando a você 6 mil pontos grátis. E isso daí, galera, é o que você precisa fazer para resgatar esses 35 reais. Você tem que acessar o aplicativo Microsoft Rewards no seu Xbox One, rolar pra baixo e procurar a opção de ganhar 6 mil pontos via UFC 4. Logo depois, seleciona a guia e primeiro ativa o cartão aí perfurado, tá? Em seguida, selecione Get EA UFC 4 ou 4 e você será direcionado para a Microsoft Store. Lá você vai procurar a opção Instalar Teste e começar a baixar. Volta pro aplicativo Microsoft Rewards e você terá 6 mil pontos grátis. Além disso, você pode atualmente obter 250 Microsoft Rewards Points extras por concluir qualquer conquista no UFC 4, o que também pode ser feito no meio do teste de várias horas do jogo, tá? Inclusive, galera, eu vou deixar o link pra vocês no final da descrição desse vídeo aqui pra você conferir esse tutorial que inclusive vê lá direto do site do Windows Club, tá? Mas volta pra mim. E responde, você já ganhou alguma coisa com a Microsoft Rewards? Eu, inclusive, outro dia fui pego de surpresa porque tinha 80 e poucos reais na minha conta. Muito provavelmente acúmulo de pontos e prêmios, né? Resgatado. Então, cara, muito louco isso, né? Inclusive, você pode ganhar e adquirir Game Pass, Game Pass Ultimate com Rewards, então é bem bacana o programa, tá? Então, senhoras e senhores, ó, não perde tempo. Clica agora na descrição desse vídeo e vai lá pra Twitch TV do Blog Realé e clica em inscrever-se pra virar o sub. Então, clica no coraçãozinho pra seguir. Fazendo isso daí, hoje à noite você participa sem falta do sorteio do Rogue Company, tá? Tamo junto e misturado e Deus abençoe a cada um de vocês. Aquele abraço.